Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Ele traz informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Paulo, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thais, o presidente Michel Temer segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde nesta semana passou por um pequeno procedimento cirúrgico. A previsão da equipe médica é que o presidente receba alta no fim da manhã desta sexta-feira. Mais informações com o repórter da TV NBR, José Luiz Filho, que acompanha a recuperação de Michel Temer, em São Paulo. O presidente Michel Temer permanece internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e se recupera bem da intervenção cirúrgica de pequeno porte, a que foi submetido na tarde de quarta-feira para liberar a uretra, que apresentava uma estenose, que é um estreitamento do canal. Os médicos que coordenaram a equipe que realizou o procedimento deram uma entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira. O urologista Miguel Sruge explicou que foi feito um corte na uretra para que ela fosse liberada e, em seguida, colocada uma sonda, com a qual o presidente Michel Temer deverá ficar pelas próximas três semanas para que o procedimento tenha um resultado melhor e mais duradouro. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular de Michel Temer, a decisão de manter o presidente internado por 48 horas foi tomada simplesmente para se ter um prazo de segurança. O médico explicou também que o adiamento da viagem do presidente Temer ao sudeste asiático, que estava marcada para o período de 5 a 13 de janeiro, foi uma ponderação médica. E na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o adiamento da votação da reforma da Previdência para 2018 não deve reabrir as negociações em relação ao conteúdo da proposta. O relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Maia, disse que a proposta apresentada pelo governo federal é uma das mais importantes para a manutenção do crescimento do país e dos números da economia brasileira. Nós temos, ao longo de um ano e meio do governo atual, um avanço extraordinário na economia. E aí, podem gostar do presidente Michel Temer, podem não gostar, isso é um fato. Por outro lado, é inegável os avanços da economia desse país. Óbvio que a não aprovação, ou pior, a derrota da reforma da Previdência, que é a reforma mais importante de todas aquelas que foram promovidas e que causaram essa melhora na economia. Se a reforma não for aprovada, nós teremos um grande prejuízo na nossa economia. Portanto, não podemos arriscar. Nós temos que ir para essa votação com 320, 330 deputados comprometidos em votar a reforma. E acho que temos todas as condições de conquistar esses votos. A Receita Federal paga hoje o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote contempla também contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016 e deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones. O Ministério da Saúde pretende ampliar a produção de medicamentos em laboratórios públicos para tratar no SUS doenças como hepatite C, câncer, artrite reumatoide, HIV e imunossupressores. O Ministério da Saúde acaba de aprovar 25 novas parcerias para o desenvolvimento produtivo para fabricar 16 medicamentos. Os novos produtos vão ser negociados com preço até 70% menor do que na última aquisição. Essas parcerias são destinadas à fabricação de medicamentos essenciais no tratamento de doenças crônicas, importados de alto custo ou ainda judicializados. Os contratos são importantes também por garantir a transmissão de tecnologia para os laboratórios públicos. A política do complexo industrial, ela é estratégica para o nosso desenvolvimento. Não há país que se desenvolva sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. E é essa a nossa luta diária e constante, é fazer o nosso papel de indutor, indutor do desenvolvimento através de ferramentas como a PDP e outras ferramentas na área de pesquisa para que possamos incentivar as empresas. Também foram assinados 16 termos de compromisso para o desenvolvimento de 10 medicamentos biológicos por cinco laboratórios públicos. O ministro Ricardo Barros destacou uma série de avanços no abastecimento de medicamentos e citou o caso da hepatite C como modelo no fornecimento de mais tratamentos com maior economia. Aqui está um exemplo da negociação da hepatite C. Iniciamos em 2015 com 24 mil tratamentos e agora vamos para 50 mil tratamentos que são os remanescentes diagnosticados de hepatite C. Portanto, caminhamos para um programa de erradicação a custo de 3 mil dólares o tratamento. Começamos com 9 mil, agora estamos em 3 mil dólares o tratamento. Esta compra será por resultado, compraremos a cura e não os medicamentos. O Ministério da Saúde e as secretarias dos estados e municípios aprovaram a revisão da Política Nacional de Saúde Mental. De acordo com o Ministério da Saúde, será ampliada a oferta de leitos hospitalares qualificados para internação de pacientes com quadros mentais agudos e enfermarias especializadas nos hospitais gerais. A nova política também prevê a criação de centros de atenção psicossocial 24 horas para atendimentos de urgência e emergência de dependentes de drogas como o CRAC. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.